Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e sou parceiro do Passei Direto, a maior rede de estudos do Brasil com milhões de estudantes. Eu tenho um perfil lá e estou sempre publicando novos vídeos. Confira o link que está na descrição. Neste vídeo apresentarei o cálculo do valor de uma expressão numérica. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Temos aqui essa linda expressão numérica, vamos trabalhar para determinar o seu valor. Como sempre, eu vou começar dando atenção primeiramente para o que a gente tem de mais interno dentro da expressão numérica. E o que a gente tem de mais interno, neste caso, está presente dentro dos parênteses. Olhando para a expressão dentro dos parênteses, eu tenho aqui uma potência, outra potência aqui, uma multiplicação, uma adição. A minha prioridade vai ser trabalhar com as potências. Observe! Bem aqui eu tenho 1 elevado a 4. Professor, quanto que é? Olha, eu vou te explicar bem aqui no cantinho. 1 elevado a 4 é a mesma coisa que 1 vezes 1, vezes 1, vezes 1. E é fácil, tudo isso dá como resultado o próprio 1. Pense comigo, uma vez 1 é 1, uma vez 1 é 1, uma vez 1 é 1. Então, o resultado aqui é apenas 1 e é isso que eu escrevo bem aqui. Sempre que a gente tiver 1 elevado a um certo expoente, o resultado vai ser 1, ok? Eu escrevi isso aqui só para explicar, tá bom? Eu vou repetir aqui e agora eu vou trabalhar com essa outra potência. Eu tenho aqui agora 2 elevado a 3. Vamos fazer esse cálculo aqui no cantinho? Aí todo mundo, vamos! Pois, muito bem! 2 elevado a 3 é o mesmo que 2, vezes 2, vezes 2. Esse 2 aqui é a base da potência. Esse 3 aqui é o expoente, ok? Esse 3 significa que teremos uma multiplicação com 3 fatores repetidos. Agora, acompanhe comigo. 2 vezes 2 é 4 e 4 vezes 2 é 8. Então, o resultado de 2 elevado a 3 é 8. É isso que eu escrevo bem aqui e a gente continua trabalhando com muita tranquilidade. Veja só, tenho certeza que você vai conseguir entender, beleza? Vou repetir o 20 aqui, vou continuar trabalhando com o que eu tenho de mais interno dentro da expressão. Bom, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma multiplicação, uma adição. Vou dar prioridade para a multiplicação e essa é muito fácil, hein? Você sabe que uma vez 6 vai dar como resultado 6. E o restante eu vou só repetir. Beleza, já estamos quase terminando. Vamos calcular agora finalmente o valor da expressão que temos dentro dos parênteses. 6 mais 8 é igual a 14, não é verdade? Pronto! Só o que sobra agora é 20 menos 14, cujo resultado é 6. E aí, fácil ou difícil? Deixe o seu comentário. Se você achou fácil, você pode deixar um comentário dizendo assim, Professor, nem doeu. Muito bom, não é verdade? Eu adoro praticar expressões numéricas. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Compartilhe o vídeo! Se você é fera mesmo e quer continuar praticando, calcule o valor dessa expressão numérica aqui. Eu gravei e publiquei um vídeo com essa expressão numérica no meu perfil do Passei Direto. Confira, o link está na descrição. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus